Música Lançada em 2009, a Olimpíada Nacional em História do Brasil já é sucesso entre alunos e professores de todo o país. Neste ano, a sexta edição não fugiu à regra. Realizada pelo Departamento de História da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, com o apoio do CNPq e da Associação Nacional de Professores de História, a proposta inova no estudo de História e na formação dos professores. Foram mais de 40 mil inscrições de estudantes de ensino médio de escolas públicas e privadas de todos os estados. A universidade tem o objetivo de comunicação pública da ciência, de divulgação científica. Dessa forma, a gente aproxima o que está sendo pesquisado e produzido na academia com o que está sendo estudado no ensino médio e nos últimos anos do ensino fundamental. Nós temos um carinho muito especial pelos professores dos colégios, é por isso que eles são os capitães das equipes. E é por isso que nós também temos um curso de formação, depois online, para esses professores. Agora, eu acredito que o objetivo máximo nosso nessa Olimpíada é ensinar história. Cinco fases realizadas pela internet, questões, pesquisa e, para a maioria, horas e horas de viagem até a Unicamp. Expectativa para a fase final e premiação das equipes vencedoras. Nas fases online, cada bateria de perguntas dura uma semana. Então, o aluno que não conhece o assunto, que não conhece o tema, ele tem a oportunidade de estudar, de estudar com os colegas, de perguntar para o professor, de ir num livro, de ir na internet. Então, eu acho que a grande característica da Olimpíada de História é que ela é uma Olimpíada de aprendizagem. Antes da prova, 307 equipes finalistas cobriram a Unicamp com as cores do evento e as bandeiras dos estados. A Olimpíada trouxe conhecimento além do que nos é passado na escola, o conhecimento didático. Ela é muito dinâmica e é muito legal participar dela. A gente foi construindo textos desde a época que a gente soube que passou para a fase final. E dentro do ônibus também, durante a viagem, a gente veio fazendo textos e lendo o tempo todo. Aqui a gente já teve outra experiência de conhecimento. A gente teve uma expansão de conhecimento muito grande. Porque você pode ver, aqui tem várias regiões, vários, tipo, tem o norte, sul, tudo. Então, eu acho que além de você se conhecer, você conhece outras pessoas que têm culturas totalmente diferentes da tua. Então, você tem uma expansão de conhecimento muito grande. A gente tem várias aulas, seminários, reuniões entre as equipes. A gente participa em conjunto. Tem o nosso professor orientador que dá várias palestras para a gente durante esse tempo que tem o resultado. Que as equipes vão vir para o final e eles divulgam o tema. A gente vai tendo várias aulas de preparação. Professores também participaram de debate a partir de um documentário sobre os 50 anos da ditadura militar no Brasil. Tema da Olimpíada deste ano. Alguns temas são mais privilegiados que outros e esse é um deles. Afinal de contas, é uma oportunidade de refletir sobre a nossa história recente. Sobre os efeitos, episódios acontecidos na história do país. E essa meninada que não viveu e que felizmente é fruto da democracia, pode refletir, entender, interpretar para que eles também possam ser defensores desse valor que é a democracia. Essa animação se deve a um trabalho que a gente vem fazendo desde abril, de formação, de politização e de preparo para a Olimpíada. E de motivação também. Então, os alunos, eles vêm para cá com uma expectativa muito grande de conhecer a Unicamp, que é uma das propostas que nós temos lá, eu e a professora Cristiane, de trazê-los para conhecer a universidade pública, de conhecer alunos de outros cantos do país. E isso, acho que é o que move, é o espírito que caracteriza a nossa comitiva. São matérias que, em geral, a gente acaba não trabalhando em sala de aula e é um envolvimento diferente. Eles trabalham diretamente com as fontes primárias. Então, isso traz um conhecimento e uma experiência de vida sem igual. Além das tarefas que esse ano, por exemplo, eram entrevistas de história oral, então, convivências do período da ditadura militar. E eles saíram, assim, encantados com esse processo do historiador mesmo, de ter esse contato mais direto. Esse contato dos alunos com o ambiente acadêmico, esse contato dos alunos com esse outro lado da história, então, a documentação, os textos acadêmicos, são coisas que eles normalmente não veem na escola e que a Olimpíada possibilita, então, esse contato diferenciado. Existe uma proposta de pensar um pouco a história, estudar a história de uma forma diferente. E isso incentiva bastante os alunos, faz com que os alunos fiquem motivados e nos dá também uma série de recursos e procedimentos para que a gente possa também diversificar a nossa prática de sala de aula. Acho que o grande ganho da Olimpíada é justamente esse, a gente poder ter também acesso a uma série de elementos para poder diversificar a prática e fazer com que os alunos pensem a história de forma mais ampla, de forma mais aberta, discutindo e problematizando a história. Eles querem realmente conhecer a faculdade, ver esse universo de pesquisa histórica. Eles são jovens cientistas, então, para eles, estar aqui é um sonho, estar numa universidade desse padrão, desse patamar, pesquisando e sendo reconhecidos por isso. Que a Olimpíada de História é uma possibilidade de adquirir conhecimento? Ninguém questiona, mas as equipes que estão aqui hoje, na final da competição deste ano, vieram para ganhar. Chegou o tão esperado momento da premiação. A cerimônia de premiação pontou com duas mil pessoas. Um show de rock'n'roll com a banda Leicester Banks animou os alunos. Uma mistura de alegria, energia e ansiedade. A entrega das 75 medalhas, 35 de bronze, 25 de prata e 15 de ouro, foi marcada por comemoração, risos, abraços, lágrimas e a certeza que cada minuto de estudo valeu a pena. Eu passei as férias lendo bastante. Nós tivemos aulas com os professores que foi essencial. O colégio ajuda muito. E na última semana também. Sem falar que a experiência de estar aqui em outro ano ajudou demais também. Foi uma experiência fantástica, porque os nossos alunos, eles queriam aprender, queriam discutir, pensar o nosso Brasil. Então, com isso, a gente fez alguns encontros pela tarde para que pudéssemos refletir sobre a nossa história das mais diversas maneiras. A gente trabalhou demais para isso. A gente sofreu e a gente merece ganhar essa medalha. Foi muito sofrido. Isso aqui é maravilhoso, esse local aqui. E a Olimpíada está de parabéns. A Unicamp é perfeita demais. Contra a patrocínio, contra apoio, o deslocamento do Piauí para cá, muito distante. O empenho dos meninos é um sacrifício. Realmente um sacrifício para você se deslocar do norte, como vocês denominam aqui, do norte, para vir para o sul aqui e a gente sair daqui com ouro. É coisa maravilhosa. É, são incríveis, são incríveis. Hoje, no Brasil, algumas pessoas questionam o formato da escola, o formato da grade curricular da escola. E a gente tem que valorizar sempre o papel da história como uma fonte de conhecimento, que é importante para situar o aluno no mundo, mas também é importante para a formação de cidadãos. A ideia de que essa disciplina possa dar para esses alunos uma abertura de conhecimento do país, de envolvimento com a nação, de iniciativas políticas, de organização, de conhecimento da nossa história, a iniciativa também é fantástica. Quando reúne gente assim do Brasil inteiro, com as bandeiras dos estados, com esse entusiasmo, com essa amizade, isso é um momento reconfortante. Para isso também a universidade tem que existir, tem que se dedicar, e ela tem que ser cobrada de participar em ações assim. O reconhecimento de uma área estratégica, que é conhecer a nossa história, conhecer a história, aprender com a história, e com ela tentar errar menos do que estamos errando na condução do país. A Olimpíada, ela... Assim, eu posso falar que eu participei desde a primeira, sabe? Ela transforma um professor e transforma os alunos. É uma coisa que acontece que aluno nunca mais esquece. Então, é um processo de aprendizado que é completo. A gente não é que aprende a pesquisar e aprende assuntos que não sabiam, não conheciam direito. É que aprende a ser gente. Olimpíada, eu posso me disserar Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.